Bom dia, gente! Hoje é quarta-feira. Ontem eu não mostrei a listinha pra vocês que a gente fez, até porque a gente nem terminou, tava terminando agora no carro. Hoje tive um compromisso pra fazer um favor pro meu pai de levar minha mãe reconhecer a firma de um documento, eles são separados. E ele pediu pra mim, eu fui lá agora, só que o cartório tá fechado ainda e a gente vai fazer a compra agora. Então eu vou mostrar pra vocês as nossas compras, a gente fez uma listinha rápida. E é isso, vamos fazer compra por semana, vamos ver como que vai ser. Eu vou gravando pra vocês, nem passei maquiagem, nada, só prendi meu cabelo, gente, porque eu acordei já na correria, porque eu queria adiantar as coisas, que eu vi hoje, trabalho e a tarde também. Então eu queria dar uma adiantada nas coisas, porém, não deu certo, trouxe a minha mãe e a minha tia agora e vou no mercado, depois eu levo ela à tarde. E é isso, vou gravando pra vocês lá no mercado, vamos ver qual mercado a gente vai. A gente fez tipo um cardápio da semana e aí a gente fez a lista de compra baseado naquele cardápio e nas coisas que estavam faltando em casa. E aí a gente vai fazer assim todas as semanas pra ver se funciona melhor em casa e eu vou gravando pra vocês, tá bom? Gente, nós fizemos uma listinha aqui, ó, que a Manu quer pegar inclusive, eu não sei pra quê, pra deixar voar a lista, né? Que não tá aguentando nem ficar parada, dá aqui pra mim guardar. Chegamos aqui no atacadão. O ruim do atacadão é que não tem sacola, né? É o defeito. Aí você compra a sacola, a sacola é boa, mas ela é grande, cabe um monte de coisa, então você pega duas, três sacolas, já dá pra guardar tudo. Leva a escola mesmo, quanto você vai levar? Ó, gente, a escola tá R$3,79. Quanto você vai levar? O fardinho? Ó, R$3,79, gente. Eu vou levar três poti, tá R$1,19. Vou levar poti mesmo porque ela gosta do Guaraná, entendeu? E a coca. Ela não gosta de coca, ela prefere, quando tem lá em casa, ela prefere Guaraná, então eu vou levar o Guaraná. Não tem o que eu gosto, né? Eu gosto do TNT e não tenho. Eu vou ver se eu experimento um desses. Um desse aqui. Ô, gente, eu gosto do TNT porque ele é azedinho. O Vinícius falou que esse é doce, mas só tem esse e esse aqui. Então eu vou experimentar esse aqui, original. Vamos ver. O Vi pegou um desse aqui, ó, R$3,49, esse Big Boss. E quanto você pagou no Auguste Coco? R$1,50. R$1,50 ele pegou R$4. E a Manu tá ali chorando, porque quer no colo desse tamanho, quer ir no colo. Não pode. Então moça, né? A mãe não aguenta, meu. Você tá pesada, viu? Vou pegar uns três suquinhos, gente. Não acho mais suco de caju. De nenhuma marca. Então vou pegar uns três aqui. Nem sei do que ainda. Vou pegar de maracujá. E... De uva. Dois de maracujá e dois de uva. Ô, gente, já que a gente só precisa de um sabonete, eu vou levar esse aqui, ó, da Febo. De Lima da Pérsia. R$3,79. Vou levar um só, né? Porque não precisa de muito. Essa Pampers aí, ó, XG. Quarenta e oito fralda. Tá, R$59,00. Esse tá bom, porque eu tô pagando R$53,00 em trinta e quatro fralda. Então tá com preço bom. Ó, o Vi pegou esse daí da Adidas. Tá quanto? R$10,50. R$10,90. R$10,90. Não, R$10,90 não. Tá R$11,90. É verdade. Para o Marilha. Ali lá, ó, R$18,90. Vem três. Não, vem quatro. Nossa, preço bom. R$18,90, né? Porque os outros tá tudo R$24,00, ó. R$22,00. Esse aqui tá R$18,90. Vou pegar o chibete e vem. Ó, gente. Vou pegar um desse. Tá R$22,90. Com R$2,200. O Vi vai pegar ali que eu tô com a Manu no colo. Ó, gente. Vou pegar um desse aqui, mas não tem preço. Aí a gente vê lá no caixa. Ó, amor. Vamos pegar o branco, gente. Ele é da KSKM, ó. E as coisas da KSKM geralmente é boas. Então eu vou levar dele. Depois eu vou ver o preço, né? Se tiver muito caro, eu devolvo. Porque eu sou essa pessoa. Preço bom, né? R$6,99. Agora eu vou pegar... Sabonete... Detergente. Eu coloquei dois. Vou pegar um desse aqui. E um desse. Dois. Você acha que tá bom, amor? O preço é melhor levar mais? Hã? Melhor levar mais? Vou pegar um desse aqui. Não tem de limão, né? Eu gosto tanto de limão. Mas não tem. Vou levar três porque o preço tá bom. Gente, vou levar esse UAU. Tem o KSKM, mas vou levar esse aqui. Pra ficar diferente um pouco. Cheira, amor. Vê esse cheiroso. Álcool tem em casa. Bom? Gostoso. Arroz ainda tem em casa. Como a gente vai fazer compra por semana, então eu não vou levar. Vou levar feijão, porque o feijão já acabou. Vou ali ver quanto que tá aqui o pacotinho, ó. Gente, esse tá R$8,90, que é o que eu costumo levar. Mas esse aqui tá tão branquinho, ó. E ele é R$7,90. Então eu vou levar a dele. Eu nunca usei, mas eu tô achando que ele tá bonito, né? Tá branquinho, né? R$7,90. É mais barato. Vou levar ele pra experimentar. Vou levar um vinagre, ó. Tá esse aqui da Castelo. Tá R$2,35. Não tem sazão. Ó, tem. Sazão de carne. Eu ia falar que não tem. Mas tem. Ó, vou pegar esse aqui. De carne. Ó, o melhor preço é esse aqui. O vidro dele não é de... A embalagem dele não é de vidro. Mas, ó, tá R$18,90. E ele é um azeite de oliva extra virgem. Então eu vou levar ele. R$18,00 e pouco, mano. É que esse aqui é pra cozinhar, tá vendo? Ele vai pro fogo. Entendeu? É o melhor preço esse. Verdade, gente. Esse aqui tá melhor. É um azeite de oliva. Eu acho que esse aqui não é extra virgem, não. Porque não tá escrito. Mas ele tá R$18,59. Ó. Não é? Eu acho que não. Ô, gente. Já tinha visto em vídeo de outras pessoas. Mas nunca tinha visto aqui na cidade. Ela vem em porção separada. Essa e essa aqui também. Delioca. E essa aqui, tapioca ácchio. Achei legal. Porque assim não estraga, né? Mas não vou comprar, não. Bora. Eu não vou comprar também ketchup, porque ainda tem em casa, né, amor? E a maionese. Vou levar uma dessa aqui da Quero. Pra não faltar. R$2,99. A Vi pegou esse molhinho aqui, gente. Mostrar pra vocês. R$4,00. E agora tá aqui vendo um shoyu, que tá R$2,75. R$2,75. Esse aqui não tem preço. Mas é que eu quero comer. Não vou pegar. Por quê? Muito sódio. E quanto de sódio que a gente pode consumir por dia? Mil... Mil. Ah, e isso daí tem quanto? Mil miligramas. E isso daí tem quanto? Só que tem 500. É, mas a gente não vai comer o vidro inteiro, né, amor? Mas é uma colher, não o vidro. Ah, é por colher. É. O vidro inteiro tem mil. É molho inglês, amor. Eu sei. É molho inglês. Ai, gente. A Manu quer ir no meu colo hoje. Ela quer ir no meu colo e bagunçando tudo no meu cabelo, né? Porque eu sou o quê, seu? Meu amor. Eu sou o amor dela. Colho, assim, sachê, eu não preciso. Eu preciso de extrato. E eu geralmente compro pomarola, mas não tem. Gente, vamos pegar um espaguete só. O macarrão aqui tá caro e não tem muita variedade. Vou pegar esse aqui. Ó, o Vi vai pegar um desse. Tem um de carne lá em casa. E aí eu vou pegar dois desse. Dois, amor. R$1,98, tá? Os dois. Você fica dois, precisa de dois pra mim. Tem um de carne lá em casa? Olha, gente. Esse tá barato, mas o queijo não tem. Tá ralado, ele tá moído. Né? Esse aqui depois é esse, que também tá feio. Muito caro, né? Muito caro. Vou levar... Nossa. Nossa, eu nem sei qual que eu pego, gente. Vou pegar um desse aqui, presidente, ó. R$4,99. Gente, eu achei essa aqui. Que é a mesma dessa aqui, só que é com óleo. Então eu vou levar uma só dessa. Vamos ver aqui o milho com o melhor preço. Feijão, gente, ó. Eu, hein? Milho não tá com preço bom, não. Mais barato é esse. R$2,99. Vou pegar dois. Olha eu dando show no mercado. Escolhidos. Ó, azeitona fatiada. Essa aqui, vou levar um. Vou pegar dois, gente, ó. R$3,50 cada. Vou pegar dois desse aqui. R$1,79, tá? O leite condensado eu vou pegar desse aqui, ó. Marajoara, tá? R$4,59. Um só. O açúcar, gente. Vou pegar um desse aqui refinado e um cristal. Porque eu tô sem nada de açúcar em casa. Vou pegar um desse. E um desse aqui, ó. R$3,29. R$4,59 de leite. R$4,89, gente. Pega uma dessa aqui, amor, ó. R$3,59. Eu vou levar uma. R$1,75 e a partir de R$5,59. Eu vi pegou R$3,00. Gente, vai sair R$1,59. Porque eu vi que pegou R$5,00, ó. Gente, vou levar um desse aqui, ó. R$13,90. Porque a Manu ama isso aqui. Aí eu vou dosando, né. Obviamente que eu não vou dar tudo isso aqui de uma vez pra ela. Porque é coisa demais pra uma criança. Mas vou levar. Olha lá, gente. R$1,89. Quanto você vai levar? Você vai levar quatro? Três? Três. R$1,89 cada. Eu vou levar uma dessa aqui. Porque tem uma dessa aqui em casa. Essa aqui tá R$1,45. Gente, tá R$2,49. Vou levar um desse, um desse, um desse aqui. E vou levar um desse pra ficar um de cada. Quatro. Ó, o Vi pegou um cebolito e tá R$4,00. Aí, gente, os preços salgadinhos aqui estão maravilhosos. Amor, a batata é pequena? Aquela ali ou essa? Tem que ser dois desse aqui, que dá o preço do que eu vi. R$6,00. R$8,00. R$8,00. Esse aqui é de cebola e salsa, ó. Faz R$11,00. Ó, gente, a grande tá R$11,80. Você quer de churrasco? Você vai pegar essa? Então, ó, essa aqui. Vou pegar essa aqui, ó. R$4,00. Tá R$6,20 essa aqui. Gente, geralmente eu comprei esse rosinha aqui, que eu amo. Esse de lavanda eu não curto muito, mas já usei também. Mas esse aqui eu nunca tinha visto, ó. Ele é de limão, ciliano e baunilha. Nova fragrância. Vou levar pra experimentar, ó. Ele tá R$8,70. Não tô precisando agora, mas como é diferente, vou levar pra experimentar. Amor, ó. Limão, ciliano e baunilha. Legal, né? Vou levar pra experimentar. Papo lixo? Eu quero um papo... Aqui, ó. Pi banheiro. Tem que comprar um assim, R$10,00. Pra usar no da Pi, no banheiro, já que aqui não é sacola. Ó, gente, R$10,00. Vou levar esse aqui pra experimentar. Nunca experimentei. Vem sem saco. Ah, tá aqui no mercado, né? Tá pôndo no lixinho da Pi do banheiro. Aí o Vitor tá vendo um pra jogar lixo mesmo. Esse daí você vai levar? Qual? Um tá R$9,50 e o outro tá R$9,20. O azul tá R$9,20. O preto tá R$9,50. Ó aquele lá, amor. Porque aquele lá vem menos, né? Parece ser bem forte. Esse é forte. Dei embalixo. R$13,99. Mas é bem forte. Eu prefiro mais forte. Então, assim, pra pôr o lixo na rua. Então, esse daí ficou R$13,99 e esse aqui R$9,90 pra pôr o lixo do banheiro. Mas tá bom, porque esse daí é pra pôr o lixo na rua, né? Gente, ó. Pano pra limpar, R$12,90. Vamos levar esse aqui. E chega, né, amor? Vamos lá na parte de... É... Ovo eu preciso pegar. Vou pegar um desse aqui. Da Seven Boys. R$5,49. Ó, gente. R$4,35. Vi pegou 3 litros. Eu acho que é o suficiente. Tem vez que a gente toma bastante leite. Tem vez que a gente não toma. Então, vamos levar 3. Gente, vou pegar um desse aqui, ó. R$34,90 pra fazer brownie. Vamos, amor. Sabe a licença, que a moça vai passar. R$29,90, tá? Vou pegar uma Nutella. Gente, peguei duas polpinhas de cajuta. Um R$89,00. Se for aí, eu vou levar. Eu vou levar. Amor, mas eu acho essa melhor. Tá mais bonita, ó. Duas de acerola. Um R$89,00 também. Quatro polpinhas a gente pegou. Gente, peguei uma linguiçinha toscana dessa da Primeza. Tá R$12,90, ó. Gente, vou pegar um peito de frango desse aqui, ó. Da... Da Seara, ó. Um quilo. Tá R$17,80. Agora só vai ficar faltando a carne moída na nossa listinha. Que a gente vai fazer carne moída com chuchu. E vai fazer a lasanha também. Não sei. Um mês uma tá mais cara. Um mês o outro tá mais caro. A quali tá R$8,00. Então vou levar essa aqui que tá R$6,00. E ela é maravilhosa, essa manteiga. Essa margarina tem sabor de manteiga. De verdade. Ó, gente. A gente tirou a lista R$5,29. Ó, gente. Esse aqui tá R$14,90 o quilo. Aí o Vi pegou um aqui. Que dá R$1,50, ó. R$1,50, R$20,00. Então a gente trocou. De vez de levar o da Seara, a gente vai levar esse. A outra sofrendo. Tá R$11,90. Vou pegar. Vou pegar. Gente, peguei esse ovo. Ó, R$14,90. O Vi pegou um chamito pra Manu. E foi isso. Tamo indo embora. Que a gente já comprou coisa demais. Gente, R$2,59. Vou pegar um coco pra mim. Será que eu vou acertar? Igual acertei mês passado. Ai, Deus. Será que eu vou acertar? E agora, hein? Vou pegar esse aqui, ó. Tá lá embaixo de tudo. Eu quero. Esse. Pronto, gente. Compra finalizada. Uma compra que é pra semana, né? Barra algumas coisas pra mês. Tipo, pai pé higiênico, sabão em pó. Né? Algumas coisas. Ai. O Vi pegou uma laranja. Essa laranja tá R$7,00. 5 quilos, né? E a Manu tá aqui querendo essa banana. Mostra pro pessoal. Deixa eu ver. A banana. É banana? É banana? Fala. Banana. Banana. Não tem paço? Gente, pensa num calor. Olha a minha situação. Meu Deus. Manuela pegou esse negócio. Eu odiei. Achei muito ruim. Tem muito gosto de banana. Deve ser porque é de banana, né? Né, amor? O Vi gostou, né, amor? Top. Dá um pra mim. Dá um, pai. Agora ela tem que dividir com ele. Eu prefiro que ela pegue a dentadura. Porque aí ela divide comigo. Gosto de dentadura. Mas esse daí de banana é muito ruim. Muito ruim. Muito gosto de banana. Não gostei. Gente, cheguei em casa. Chegamos em casa, né? E a pior parte da tacadão é não ter sacola. Péssimo. Compramos três sacolas. E algumas coisas a gente trouxe na mão. Porque não tinha nem caixa. Vou arrumar aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês. Fizemos uma compra de semana. Que tem coisa de mês. Que ficou bem grande. Gente, arrumei as coisas de geladeira. O resto ainda não arrumei. Mas já vou mostrar pra eu guardar. Porque já tá descongelando. Trouxemos um requeijão da Tirolês. Uma margarina. Que essa daqui tava mais barata dessa vez. Quatro polpa. Duas de caju da Polpa Norte. Duas de acerola. Essa linguiça que eu achei ela bem bonita. Ela tava com preço bom. É 600 gramas. Requeijão. Que eu vou fazer uma torta de frango. Eu comprei esse aqui da Tirolês. E esse peito de frango aqui. Um quilo e meio. Isso aqui a gente comprou no atacadão. Aí a carne moída. A gente passou ali no Elite. Pegamos um quilo de carne moída. Deu R$29,39. Tá bom filha. Deixa a mamãe falar aqui. Deu R$29,39. E pegamos o presunto e mussarela. Que a gente vai fazer a lasanha. O presunto ficou R$11,82. E a mussarela ficou R$19,23. Gente. Muito caro. Misericórdia. Mas é isso. Vou guardar isso aqui. Vou arrumar o restante pra ir mostrando pra vocês. Gente. Nossa compra tá aqui. Já coloquei. Vou mostrando pra vocês. Vocês ignorem o barulho da TV que o Vi tá assistindo. Ó. Vou mostrar primeiro essas coisas aqui. Compramos 3 litros de leite da Parmalat. Gente. Isso aqui ó. Não existe aqui em casa. Tá assistindo porque tava muito barato. Vi. Comprou 3 desse aqui pra gente comer assistindo jogo, filme e tal. Comprei um desse aqui pra Manu. Porque a Manu ama isso aqui. Tanto que a gente foi no outro mercado e ela quis. Ó. Eu comprei também pra colocar aqui dentro porque ela fez um show. Então eu comprei assim pra ir dando de pouquinho. Compramos uma Ruffles e uns cebolitos. Tava com preço muito bom. Uma pipoquinha dessa aqui. Doce. Compramos Nutella, gente. Tava 30 reais. No mercadinho aqui de casa, perto de casa que eu for comprar essas coisas. Tava 52. Tava 30 reais a gente comprou porque eu quero fazer brownie. Comprei uma barra de chocolate da Nestlé. Ó. Desse blend que eu vou fazer brownie. Então comprei os dois. Compramos, né. Salgadinho. Tava 2,49. Peguei um Fandangos esse de presunto. Um de queijo. Um Cheetos desse aqui. E um desse aqui. Compramos 4 pra Manu. Aqui, ó. Dois sachezinhos de azeitona. Mostrei o preço de praticamente tudo pra vocês. O que eu não mostrei lá eu vou pôr aqui, tá. Esse coquinho que o Vi sempre compra pra colocar as bebidinhas dele. Ele comprou 4. Comprei um desse aqui pra eu experimentar. Porque eu gosto do TNT que ele é azedinho. Mas não tinha lá. Então peguei um desse pra eu experimentar. Três poti pra Manu. Três potizinho. Aqui essa bolacha. A partir de 5 tava na promoção. Vocês viram que eu mostrei pra vocês. A gente comprou 5. A Manu escolheu esse aqui em vez de Danone. Isso aqui já tem em casa. Mas ela quis esse aqui. Então aí trouxe. Uma waffle de chocolate. O Vi sempre compra essa bolacha pra ele. Ele gosta. Então ele comprou esse aqui. Trouxe um macarrão esse da Dona Benta de espaguete. O azeite de oliva. O vinagre. Um leite condensado. Esse da Marajuara. Dois cremes de leite da Mococa. Que tava com o melhor preço. Mais barato. Uma maionese pra gente... Pra não faltar. Até porque eu falei que vou fazer maionese domingo, né. Vamos ver se essa aqui vai dar. Uma. Esqueci, gente. Ai, que raiva. Trouxe dois miojos desse aqui. Porque o meu já tinha acabado. E um de galinha pro Vi. Porque tem um de carne aqui ainda. Aí fica dois pra ele e dois pra mim e pra Manu. Ó, um sazão de carne. Que o meu acabou. Uma sardinha. Dessa aqui. Um extrato de elefante. Que não tinha o palmarola. O Vitor pegou esse molhinho que eu falei pra ele. Que eu ouvi falar que é igual o que dá no Mac. Aí ele trouxe. Duas latinhas de milho. Essa aqui é a que tava mais baratinho. Uma cartela com 30 ovos. Tava 15 reais. Queijo ralado eu achei super caro, gente. Trouxe um só. Eu costumo pagar dois e pouquinho. E esse aqui tava 5 reais. E era o que tava melhor. Porque os que tava baratinho. Tava muito feio. Bem... Tava pó de queijo. Não tava ralado. Tava triturado. Dois quilos de açúcar. Um refinado. E um quilo de açúcar cristal. Quatro suquinhos. Dois de maracujá. E dois de uva. Um pacote de feijão. Comprei desse aqui. É a primeira vez que eu troco feijão. Porque ele tava barato. E tava branquinho bonito. Então eu decidi comprar esse. Tava mais barato. E um pão de forma. Desse daqui da Seven Boys. Aqui, ó. Foi isso. Aí, o que a gente comprou lá também. Foi esse coco. Que eu comprei, né? Que eu escolhi. Porque eu gosto de comer o coquinho de dentro. Quem me acompanha no Instagram sabe. Eu sempre comento por lá que eu gosto. Comprei alho lá também. Porque nesse mercado que a gente comprou essas outras coisas. O alho é absurdamente caro. Lá tava 18 reais o quilo. Aqui é 28. É praticamente 10 reais mais caro. Então eu comprei alho e cenoura. Aí, nesse mercadinho aqui perto de casa. A gente veio comprar carne moída. Daí, a gente já comprou pepino. Porque lá tava muito feio. Pagamos 1,89 no pepino. Tomate. 4,28. A Manu quis esse M&M. A gente comprou também. Uma massa de lasanha. Porque a gente tinha esquecido de pegar no outro mercado. E uma couve. Pra fazer refogadinha. E é isso, ó. Agora ficou faltando produto de limpeza. Bom, gente. Vou mostrar pra vocês agora essa parte, ó. Comprei um papel higiênico. Esse aqui, ó. Eu tava bem em conta. E leva 16, paga 15. Trouxe esse Uau. Pra ficar o cheirinho diferente. A fralda da Manu. Achei que tava com preço muito bom. Porque 48 fraldas. Saiu 59,90. Geralmente pago 53 reais na farmácia. De 34. Então, né. Aproveitar. Aqui, ó. Aqui, ó. Trouxe esse Tixam IP de 2,2 kg. O saco de lixo. Esse aqui dá embalixo reforçado. E esse aqui que é pra colocar no lixo do banheiro. E da pia, ó. Vem sem sacos. E tem um cheirinho de lavanda, amor. Você viu? Tem um cheirinho de lavanda. Aqui tá falando... Tira os seus e deixa os meus. Esse aqui, gente, ó. É neutralizador de odores. Eu vou conhecer. Depois eu conto pra vocês sobre, tá? O Vi pegou esse antitranspirante da Adidas. Peguei esse aqui, gente, pra experimentar. Porque eu gosto sempre do rosinho com cheirinho de bebê. Mas eu vi esse aqui. É uma nova fragrância, ó. É de limão siciliano e baunilha. E eu fiquei super curiosa pra conhecer. Então eu trouxe. Três detergentes, né. Um de maçã. Um desse da Clear Care. E um de coco. Três. Um sabonete. Esse aqui da Fê. O de limão da Lima da Pérsia. Eu vi a Nanda falando sobre ele. Só que ela comprou o líquido. E aí, como a gente só precisava comprar um. Eu comprei pra gente experimentar. Esse aqui, ó. É pano de limpeza em geral. Vem três panos. Um amaciante. Esse aqui, luxo. Da Amacitel. Ele é da Casa KM. Por isso que eu trouxe também pra experimentar. E ver se é bom. Eu gosto dos produtos da Casa KM. Essa Gillette Vênus, ó. Ela vem quatro. O Gillette tava de 18 reais. É que tava com o melhor preço. Leve quatro e pague três. E eu trouxe esse kit, gente. Shampoo e condicionador da Adobe. Também tava com preço bem bom. Ele é de óleo e nutrição, ó. Nutre profundamente cabelo seco e controla o Fizz. Meu cabelo não é seco, mas tá bom. E aí, por último, esse saco de laranja. Já que tava super em conta. E aí, a gente trouxe pra fazer suco de laranja. Chupar laranja também. A Manu gosta. E é isso, gente. Compramos bastante coisa até, né? Nesse mercado que a gente foi comprar o pepino, o tomate, o MM, a couve, a massa de lasanha. E aí, o Vi trouxe um fardinho de Kaiser. Ficou 110 reais, né? Eu não sei nem onde colocou a notinha, gente. Agora, esse da nossa compra, ó. A notinha tá aqui. Eu vou... Vocês viram o valor lá no mercado, né? O que eu não mostrei, eu vou colocar aqui. A minha câmera não foca muito. É por isso que eu não vou mostrar pra vocês aqui. Mas, ó, a gente gastou 500... Deixa eu ver se eu consigo focar. Pra vocês verem, ó. Aí, gente, não foca. Não foca. 583,23. Deu. Depois eu vou tirar uma foto e eu coloco pra vocês verem. Ô, gente, vocês me perdoam pra eu imagino ficar tão boa quanto todo mundo gosta, né? Porque eu sei que é legal assistir um vídeo com uma imagem com uma qualidade melhor. Mas, assim, eu estou fazendo o meu melhor. Espero que vocês consigam sentir. Daí, eu tô fazendo o melhor que eu posso. Manu dormiu, tá lá na sala. E eu vim vapear aqui com vocês. Hoje em dia foi super ocorrido. Eu não mostrei nada pra aqui. Só mostrei a compra no mercado. Mostrei o máximo que eu consegui. E mostrei as compras a hora que eu cheguei. Aí eu saí, fui fazer um favor pro meu pai, que ele pediu. E aí eu cheguei, a Manu tava dormindo. E, gente, como eu me canso sair de casa, uma correria. E eu não sei se é porque eu tenho a Manu. Então, tipo, eu tenho que ficar muito atenta com ela. E aí sai, leva um monte de coisa e volta atrás de um monte de coisa. E aí eu cheguei, cheguei numa correria. Porque ela tava com sono. Aí eu já cheguei, já enchi a banheira dela. Já dei banho nela. Já sabe, todo mundo correndo. Então eu fico muito cansada. Agora eu vou trabalhar um pouquinho, postar as coisas lá. Não peguei em promo pra vocês. E aí depois que eu vou organizar as compras, ainda não organizei. Não vou gravar pra vocês, gente. Porque esse vídeo tá bem grande. Tá inteiro no meu celular pra editar. Então não vai ter espaço. Mas eu espero que vocês tenham gostado. Vim dar um feedback também. Desse Monster aqui que eu experimentei, ó. Peguei o original porque o Viu falou pra eu experimentar ele. Porque, assim, gente, eu não tenho o hábito de beber. Mas eu experimentei o TNT e eu gostei muito do TNT. Ele falou que o melhor é o Red Bull. E a minha mãe falou que o melhor é esse. Que ela gosta desse. Eu não experimentei o Red Bull ainda. Experimentei esse, gostei. Tomei inteirinho. Mas prefiro o TNT original. No dia do jogo, eu mostrei pra vocês no vídeo passado. Não sei se eu mostrei aqui, mas eu mostrei no Instagram. Eu experimentei o TNT Pink Lemonade. Que só tinha esse na onde eu vi e comprou. Gostei, mas ainda prefiro o original. O TNT original. Então, assim. Esse aqui, ele é mais docinho. Eu gosto do TNT porque ele é um pouquinho azedinho. Uma delícia. Eu amei. Quando eu experimentar o Red Bull, eu conto pra vocês a minha opinião. Mas, por enquanto, o meu preferido ainda é o TNT. É isso. Só pra falar aqui pra vocês. Que eu falei aqui no mercado que eu tinha pegado pra experimentar. E experimentei já. Então, vim dar meu feedback. Gente, espero muito de coração que vocês tenham gostado desse vídeo. Não foi um vídeo só de compras, mas eu mostrei tudo no mercado. Ficou bem legal. Foi um vídeo feito com muito carinho. Eu espero muito que vocês gostem. Deixa comentários aqui. Eu quero me conectar com vocês. Eu quero conhecer um pouquinho de vocês. Eu quero poder participar da vida de vocês. Mesmo que não sabendo tanto de vocês quanto vocês sabem de mim. Mas é isso, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Não esquece de deixar o like se você gostou. Me acompanha no Instagram também. Que lá eu apareço quase todos os dias. Só quando tá muito corrido, assim, que nem hoje. Que eu apareço um pouquinho por lá. Mas quando eu tô em casa, eu posto muita coisa no Instagram. E vocês me seguindo lá, a gente vai ficar mais próximos, tá bom? Beijo enorme no coração de vocês. Obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau!